Salve, salve pessoal, o Eric aqui trazendo mais um vídeo dos jogadores do Flamengo na solo kill Europeia, né? Deixa eu arrumar meu webcam aqui. Então galera, nessa partida vamos ter Lucy e BRTT jogando contra o robô. Então por isso que eu trouxe esse jogo, né? A gente vai ter ele se enfrentando ali. Olha só, vou ter até um pause pra vocês entenderem toda a situação, né? Pô, pause aí no meio da play, né? Deixa eu voltar aqui pra gente poder ver essa play com calma. A gente tem aqui o time do BRTT e do Lucy fazendo uma invasão, né? Eles fizeram aquele famoso em vez que você vinha andando aqui por aqui e pá, enquanto isso, o time do robô tá só... vai tá só na contenção dessa invasão. A galera já passou então nessa Uage, todo mundo já viu. Todos eles já tem noção disso. Uma coisa que eu vou dar pause aqui pra mostrar, que é interessante, é que a Irelia, que é... que vai ser... não, a Irelia não, né? O robô, que é o top laner do jogo, ele não tava aqui em cima. Igual eu sei que às vezes você vai jogar solo kill, você chega com o seu pique aí da top lane, vem andando pra lane e fica aqui parado no matinho durante um minuto, né? Então não, isso não é bom, não é o melhor a se fazer. Então aprenda com o robô aí, ó, ele vai ficar aqui provavelmente até um minuto e vinte e aí ele sairia andando pra top lane, né? Mas, olha só, o robô conseguiu iniciar ali com esse stun pra cima do Lucy. A Irelia conseguiu... Cara, a Irelia conseguiu um stun muito bom. A Zaya ficou meio nada a ver esse posicionamento da Zaya, mas vamos ver se o time do robô vai conseguir dar o troco, né? Porque eles tomaram o first blood ali, mais um hook do Lucy. É, o trashzão do Lucy, ele tá afiado, né? O robô já deu recal, deu TP e apareceu ali por trás. Meu Deus do céu! Mais uma kill ali pro time do robô. Tá sendo uma sacra até agora, né? Três kills pra cada lado. Cara, esse invade, assim, poderia ter ficado bem pior, né? E agora o robô vai pra top lane, só que ele tá sem TP. Então esse TP dele, não sei se foi tão bom assim não, né? Ele tem que ir pra top lane agora sem esse TP. Vai chegar lá com uma wave atrasada. Ele tá dando deny no Lucy. Que amor é esse aí com o Lucy, hein, robô? Então, beleza. Cara, o BRTT pegou duas kills, cara. Meu Deus do céu! Olha o gold que ele tá. Ele tá com K200 de ouro. O Lucy encaixou mais um hook ali. O Lucy tava distribuindo o hook nesse game, hein? Nesse invade aí, né? Vamos ver agora, né? O robô tá... Vai voltar lá pra top lane. Agora o Pantheon não vai deixar ele voltar por aqui, obviamente. Vai dar aquele deny. Essa... Esse fato do Lucy ter chegado tão atrasado na lane também atrapalhou bastante o BRTT, né? Se liga só, a Zaya tá com 9 de farm, o BRTT tá com 2. 3. Vamos ver se ele vai conseguir. Formou 4 dessas duas primeiras waves só, né? Enquanto isso, a Zaya tá ali conseguindo bastante... A gente chama de prioridade na lane. Ela tá puxando bastante, conseguindo pressão na lane. Então é importante a gente notar isso daí. O BRTT pegou duas kills? Pegou. Mas a pressão da lane é totalmente da Zaya e da Zaya e Karma, né? Tem um fato também que a bot lane toda ali do Flamengo, né? O BRTT e o Lucy, os dois estão sem flash. Enquanto isso, a gente tem Zaya e Karma de flash ainda. Talvez essa Elise vai se aproveitar disso. Vamos ver mais pra frente. Falando da Elise, olha só. O robô jogou bem ali do lado dela. O robô level 1 conseguiu ajudar a Elise, né? A Elise fez uma movimentação ali pra tentar divear a Elise. O Recarim tava tentando divear o robô. O robô e a Elise, eles leram esse dive, né? Eles imaginaram, cara. O cara tá level 1 e o Pantheon tava level 3. Era bem óbvio que eles iam tentar divear, né? Então a Elise foi lá pra poder tentar fazer esse backup mesmo, né? Ajudar o robô ali. Então foi inteligente da parte da Elise. Ou do robô de ter chamado por isso, né? De ter pingado ali pra Elise também. Então o joguinho começou bem sangrento, né, galera? Kill pra todo lado já. Lá na bot lane agora. O Thresh e o BRTT conseguem empurrar uma wave. Conseguem voltar no farm. O robô... Nossa, o robô jogou demais ali. Mas o Pantheon bloqueou os hits, né? Com o E dele. O Pantheon é roubadinho, né? Se pá é roubado esse pique aí. Vamos ver se o robô ganha essa troca. É, cara. O Pantheon tá com uma parada destacada ali. O robô tem que tomar cuidado. O robô tem que tomar cuidado, hein? O robô louco pra pular no cara, né? Ó. Pô. Enquanto a gente tava vendo a lane ali, vamos ver só a treta que rolou aqui, ó. Na parte de baixo do mapa. É, galera. Esse jogo vai ser difícil acompanhar os dois. Olha só. BRTT ou Lucy. Como eles pegaram o push, como eles conseguiram puxar aquela wave por causa do recal da Zaya e Karma, eles subiram ali. O Lucy tá metendo o louco ali mesmo. Conseguiu um hook muito bom na Irelia. Cara, o Lucy tá com esse hook em dia, né, velho? Agora vai chegar a Karma e a Zaya. Vamos ver o que eles vão arrumar ali. Karma e Zaya é dano demais também, né? Ó. Desviaram do E do Lucy. Finalmente o Lucy errou um hook, hein? Tava na hora. A Zaya deve simplesmente puxar essa lane aí. Ela vai puxar tudo. Vamos ver o que vai rolar. Ou ela vai só segurar a wave mesmo pra Irelia. Cara, Team Play, monstro ali, ó. O cara segurando. O AD Carry segurando uma wave assim. Isso daí na solo kill eu nunca vi, não. Isso sim que é confiar na Irelia. Deixou a wave, segurou a wave toda pra Irelia, cara. Enquanto isso, o Robô solou o Pantheon lá em cima, né? Olha lá. A gente já tava vendo os dois com pouca vida assim. Se o Pantheon der um passinho... Pou. Foi pra torre. O Robô chegou lá e abusou, né? Conseguiu encaixar o stun e o dano dele. De boassa. Robôzão jogando demais. O Robô é o cara que tá mais surpreendente agora nesse bootcamp, né? O jogador do Flamengo que tá com mais elo. Então o Robô tá realmente comendo o joguinho, né? Ali na bot lane. Agora eu quero ver realmente quem vai ter pressão, né? O Lucy tá encaixando muito bem esses rooks. Então provavelmente a gente vai ter o Lucy, pessoal. Jogando mais nisso, né? Tentando acertar esse rook realmente. Olha só, de novo, cara. Ele tá muito bom. Ele tá bom de mira, né? Mas agora a Elise vai chegar ali e talvez vai zedar pra eles. A Zaya conseguiu sair bem até depois de tomar o rook. Uma kill ali da Elise pra cima do Lucy. Vamos ver se eles vão tentar daivar o BRTT. Tô curioso pra isso. O BRTT sabe do risco de dive e volta. Beleza? Olha, isso é pra você na solo kill também, gente. Se você tá sozinho num V2 e o jungler tá aqui em volta, cara, faz igual o BRTT. Aprende aí. Sei que você é muito fã do BRTT. Então aprende com ele, cara. Dá um passinho pra trás e dá recal. É melhor o BRTT dar o recal aqui e perder essa wave toda do que ele morrer e continuar perdendo a wave toda, sacou? Então, isso é muito básico do LoL, mas tem muita gente que não sabe disso. Por isso que eu falo umas coisinhas mais básicas assim mesmo, né? Tem muita gente que vai estar assistindo falando, ah, Eric, mas isso é básico. Sei, mas tem muita gente que não sabe esse básico, né? Só o BRTT ficou porque o Lucy voltou. Então ele tava dando recal ali. Acabou ficando. Mas ele ficou bem longe, né? Ele tava ali mais ou menos. Agora ele vai conseguir farmar essa wave. Mais um Hulk do Lucy. Não sei se eles matam ou não. Será? Matou, né? Se tirou um Dudinha de boa. Tá, cara. Agora essa bot lane trolou, né? Os caras confiaram demais na Elise que tava fazendo drag. Era impossível da Elise ajudar mesmo. Então uma leitura boa do Lucy aí. E o dano do BRTT foi insano também, né? Ele já tá com a BF Sword. O BRTT tá com muito gold agora, ó. 3k e 800. Ele vai dar esse recal. Quero ver de que ele vai voltar. Enquanto isso, o robô tá ali incomodando o recarim. Nossa, foi pro pouco ele não encaixou esse stand. Essa jogadinha... Nossa, o robô jogou demais ali agora. Meu amigo! O robô ignorou esse... Nossa, o robô cagou na cara desse Pantheon ali agora, gente. Ele parou o stand do Pantheon com... Nossa, o robô, tipo assim, ele foi chato demais. Ainda vai ter kill pra eles. Nossa, a Elise gastou o dano todo no... Com o cara bloqueando o dano ali, né? Aí a Elise foi troll, gente. O robô jogou pra caramba ali, tá? Era um double kill de graça pra Elise. Mas o Pantheon simplesmente usou as paradas e a Elise foi lá. É, a Elise... Aí não, Elise. A Elise trollou muito nessa play aí, tá? A play do robô foi extremamente agressiva também. Acho legal a gente falar isso. A play do robô, galera, é um negócio assim, que muita gente que tá jogando top lane também não faz muito, né? O robô conseguiu pressão na lane, fez o Pantheon ter que dar o recal. E o que ele fez com essa pressão? Ele invadiu aqui a jungle inimiga pra tentar fazer alguma coisa. Nem que seja tentar encher o saco do recalinho um pouquinho, igual ele fez, né? Ele forçou várias coisas, etc. Era pra essa jogada ter dado muito bom mesmo, se a Elise não tivesse errado mecanicamente ali, né? A Elise errou o casulo e depois ela continuou indo pra cima do Pantheon com o Pantheon com o E ativado. Então, isso daí ferrou demais a jogada. Mas o robô tá muito de boa nas trocas dele mesmo. Tá bem tranquilo. Eu achei muito interessante o tempo de reação do robô pra poder dar o E dele na hora que o Pantheon vai dar o W dele, né? Que dá o stun, ele para o Pantheon no ar. Acaba dando um knock-up no Pantheon e não toma o stun. Achei bem da hora mesmo a velocidade dele ali. De novo, agora a Elise esperou. Encaixou o stun. Agora ela fez certinho. Achei que o robô ia morrer ali. Olha só o ultimate do BRTT ali embaixo. No gank do Recarim. E deu em nada. Então, agora a Elise fez bonitinho, pessoal. Quando o Pantheon tá usando aquela parada, é um bom momento pra você dar o CC nele. Porque ele fica mais lento, né? É mais fácil de acertar. Mas não é um bom momento pra você tentar encaixar o dano. O Lucy vai morrer, hein? É, não deu não, Lucy. Se pá o pai também vai pro saco agora. Ele tem flash, flechou. A Zaya não tem flash. O heal não é o suficiente. Nossa. O Recarim fez uma chegada boa ali. Será que o Recarim vai pegar essa Zaya também? Falta pouco pro ult dele, hein? Nossa, falta pouquinho. Falta... Duuuuus. Faltava quase nada pro ult dele. Beleza. Olha só, pessoal. O robô saiu de Ninja Tab. Rushou a Ninja Tab, né? Ele tá contra um campeão AD. Um campeão que tem o dano baseado muito em ataque básico. Então, é o ideal mesmo ele rushar essa Ninja Tab. Nossa. Essa skill aí o BRT te mandou bem, tá? Foi no limite mesmo. Como teve uma briguinha aqui, a Elise aproveitou e fez o Arauto antes dos 14 minutos. Então, vai ter barricada, né? Vamos ver se a Elise vai pegar as barricadas também ou vai deixar tudo pro robô. Vai pegar, né? Vai aproveitar ali. Vamos pegar as barricadinhas. A Elise agora snowballa também nesse ouro. Olha só, comparar o gold da Elise ali. Ó, 5k e 200. É o campeão com mais ouro ali do time, né? 1k na frente desse Recarim. Agora eles não precisam tentar levar essa torre, né? Eles talvez vão fazer esse dive aí. Ali agora eles mandaram bem, né? Ficou cada um de um lado. E lá embaixo o BRTT. Vamos ver... Vamos só ver essa luta aqui de cima que a gente vê no replay lá. como que o BRTT e o Luce pegaram esse double kill. Tá, eles vão desistir. Eles não vão tentar daivar a Celeblanc. Hum... Mas vão levar a torre. Vamos ver a jogada lá do RTT e o Luce. Eles têm uma troca ali com o Recarim chegando, né? Era só o Recarim e o Luce. Agora, o Luce joga muito, gente, ó. Ah, ele deu flash. Eu achei que era flash de X-Tech. Beleza. Ele dá o flash e depois ele não dá o hook. Ele espera o momento que ele sabe que vai estar mais fácil dele dar o hook, né? E aí, o BRTT vai lá e consegue eliminação. A Zaya tá tão forte que ela quase conseguiu eliminar o Luce nessa play aí. Mas não deu pra ela, não. Então eles gastaram tudo aí pra conseguir... Pra conseguir essa kill aí. Não conseguiu pegar duas barricadas, né? Não deu ele pra pegar essa segunda barricada. Ó, roubou ali. Roubou, roubou, roubou. Roubou meteu um V3 ali com essa pop. Nossa, esse stun dele foi lindo também. Recarim tá morto. A Elise deu um follow-up da hora. A Zaya tá metendo o louco ali. E o que essa Zaya tá fazendo? Uta, Zaya. O Luce encaixou ali, mas eles tomaram o dive, né? O Leblanc e o Pantheon fizeram nada. Tem alguém pingando no... O Luce tá pingando, spamando... Spamando o ping ali pra cima do Pantheon, né? O Luce que ficou conhecido por ser bem tóxico aqui na solo kill brasileira, né, pessoal? Teve várias reclamações de outros jogadores dele. Né? Inclusive, né? A gente tem que lembrar isso também. Então o Luce spamando uma porrada de ping ali pra cima do Pantheon. Ficou feliz com a movimentação do Pantheon, não. Mas o Pantheon tem ultimate, né? Se o Pantheon tivesse andado até aqui, mais ou menos, ele conseguiria lutar aqui. O Leblanc só se matou também. Nossa! Tranquilo. Nossa, aí o Luce jogou bem. Essa Irelia morreu. Cara, esse Thread do Luce é brabo, hein? Vamos ver se eles conseguem matar essa Zaya também. Tem ranking do Luce. É, agora o Luce foi... Foi too far, né? Foi longe demais. Enquanto a Luce tudo, o Pantheon levou a torre lá em cima. Nem isso ele conseguiu, né, cara? É Pantheon. Aí, tá tomando o passeio do robô, hein? Não conseguiu o stun o robô, mas chegou nele. Pegou o shieldzinho. Vai esperar. Acabar o E. Utou. E agora, Pantheon? O Recarim tá chegando ali, mas o robô quer matar o Pantheon mesmo. Nossa! Não deu tempo do robô. Se o robô desse o L, cancelava, né? Não sei se ele tava com o E também. Acho que tava, hein? Cara, o Luce tá passeando com esse Thresh no game, velho. Ele joga poucas vezes de Thresh no competitivo, né? É um campeão que a gente não vê aparecer tanto também mais, né? Igual era antigamente. Ó, só pra ver uma parada desse jogo aqui. Tô entrando no PGG. Aí, o Average, né? Tipo, o elo médio dos jogadores desse game aí é todo mundo diamante 1. Então, provavelmente, a gente não tem nenhum jogador profissional mesmo, não. Né? Então, essa partida também é uma partida de nível mais baixo do que o robô e o BRTT vão conseguir alcançar. Sabe? É, a solo kill europeia é boa. É muito boa. É bem melhor que a brasileira. Mas não chega a ser uma solo kill coreana, onde o D1 já é, tipo, insano. Sacou? Então, é importante a gente estar falando isso também, né? Provavelmente, os cinco jogadores do Flamengo vão conseguir pegar a challenge lá na solo kill europeia. Não tem muito mistério, não. Ó, o robô lindo pra cima do Pantheon de novo. A gente já viu que o Pantheon não aguenta trocar com ele, né? Então, esse Pantheon tá morto, provavelmente. Cadê o W, robô? Quero ver... Ah, não conseguiu parar esse instante. É difícil também, né? Ele parar esse instante. Quê? Aí, o robô... Eu entendi, né? Na hora que eu vi o robô indo pra cima, eu pensei, velho... Certeza que ele ganha troca, né? Nossa, o que que essa Karma tá fazendo? Meu Deus, Karma. Meu Deus do céu. Aí, os caras trollaram demais, cara. Cadê o ult da Irelia? Não, não vai nem usar o ult. Pessoal da Chase aí, essa Elise vai cobrar, hein? Ah, Elise ali. Nossa, a Irelia jogou demais agora. Foi da hora. Aí, a Elise jogou bonitinho também, né? Ó, o robô dando TP aqui atrás pra pegar o BRTT. E o Lucy, né? Ah! Parou. Ah, meu Deus. Poxa, beleza. Já eliminou o BRTT. Será que eles pegam o Lucy também? Se o robô chegar nele, o Lucy só morre pra Zaya batendo. Tá, ele tinha ult ainda. Ó, já já tem Hulk do Lucy, hein? Nossa, cara. O Lucy é muito bom com esse trash, velho. Errou o Hulk ali agora. Mas ele joga muito com esse trash mesmo. Mas, saca só. O Lucy participou de 12 kills. O robô também. O BRTT participou de 11. Tá indo muito bem também no jogo, né? Galera, fazendo o arão do mid. Ele, de novo, o Lucy encaixando o Hulk no robô agora, né? Robô tá muito tanque. Conseguiu sair. Enquanto isso, o Lucy só tomando da Zaya. A Zaya só lá. Pá! Pá! Esse Panther vai morrer, hein? Nossa, chegou a Irelia nervosa ali atrás. Tranquilo, jogaram muito bem. Foi clean demais agora. A Irelia tá bem grande, né? Essa Leblanc também tá 1 a menos nesse jogo. 20 min de game. A Leblanc não tem um item. Tá complicado. Nossa, só o robô rolando a Leblanc agora. Meu amigo! Ah, a Leblanc ia morrer nessa, hein? Nossa, aí a Leblanc... O robô mata ela. Pra Leblanc, né? Trocar essa Q-Way foi bom, né? Porque ela precisa de gold. Vamos ver se ela vai fechar o primeiro item. Fechou o primeiro item dela agora com 20 min de game. Enquanto isso, o robô tem dois itens, tá ligado? A Irelia tem uma Trinity Force já. E tá tentando fechar a Hydra. Drag ficou ali pro time do robô. E o Lucy tomou um pick-off ali. Vamos ver esse pick-off que o Lucy tomou. Ó, o Lucy tá chegando ali pra guardar. Famosa, né? O suporte vai dar uma guardadinha aí. Quem guarda pro suporte, né? E toma, né? Mas ali, ó... No... No re-engage ali do time do BRTT do Lucy, eles tão jogando bem, né, cara? Mas o robô tá tanque demais, velho. O robô tá tanque demais. Os caras é basicamente só dano físico e o robô tá... Tem dois... Tem três... Quatro? Quase... Tem quase três itens completos, né? Que ele tem... Com a Ninja Teb, ele tem Ninja Teb, mas dois itens completos de armadura. E a Celeblanc tá fraca. O robô nem vai fazer MR pra esse jogo, só que ele nem precisa se preocupar com a Celeblanc. E a Irelia vai pular agora. Nossa, a Celeblanc tá trolando demais. O BRTT conseguiu a eliminação boa ali pra cima do... Ó, a Irelia chegando. Hum, o BRTT tomou o stun. Já era. Tá morto. O robô deu esse pick-offzão aí no BRTT. Jogou bem. E ele espingando o Baron, né? E é o óbvio mesmo. Matou o... Matou o AD, faz Baron. Vamos ver aqui. Vamos ver a galera tentando contestar o Baron. Tem uma Leblanc ali que... Tá todo mundo ignorando ela chegando. Já morreu. Esse Pantheon vai morrer agora também. A Elise acabou morrendo. Cancelaram o Baron. Eles não vão fazer esse Baron com o Recarim. Vive a Elise morta, vão? Acho que vão porque não tem como o Recarim entrar no pit, gente. É... O Recarim, ele entra no pit. Ou com o Witch Mate, ou com o Flash. Ele não tem nenhum dos dois, né? Então ele vai ter que dar a volta toda na volta. Eles matam ele antes, ó. Ó, vou até botar em câmera lenta. O Recarim tá indo. A galera tem que matar ele antes. Nossa, o robô ultou nele. Meu amigo... Ai, ele conseguiu o smite. Não. Que? Ele deu o smite com ele aqui em cima, mano. Que que foi isso, velho? Pô, o robô tinha jogado demais nesse ult dele. Talvez era melhor eles terem matado, né? O robô ter puxado ele pra lá e eles terem matado esse Recarim. Que que foi isso, velho? Eu não sabia, não. Não sei se foi... Deixa eu... Vamos ler o ultimate da Pop aqui, ó. Porque eu acho que o cara fica... Tá. Então, tipo assim, cara. É um knockback, ou seja, ele tá num CC. É, tá certo, pessoal. Eu viajei. Ele consegue realmente dar esse smite ali. Não é bug nem nada, beleza? É... A única coisa que você não consegue dar smite é surpresa. Tipo o ultimate do... Do Malzahar. Ou o ultimate do Skarner, por exemplo. Se o Skarner luta no cara, ele não consegue dar smite. Agora, se ele tomou um knock-up. Se ele tomou um knockback, como é o caso ali da Pop. Tudo isso ele pode utilizar o ultimate, né? Então, vamos ver agora. Ele estava com o jogo nas mãos dele. Agora, complicou um pouquinho. Deu uma azedada. Talvez vai ter uma treta aqui no mid. A galera tá chegando perto ali. Essa Zaya tem três ípings. Já o BRTT já tem quatro, né? Quase cinco. Aí o Lucy vai lá e acerta o Hulk. A Leblanc tá sem dano nenhum, cara. Meu Deus, velho. E o Baron tá nascendo. Olha só, todo mundo indo pra cima da Irelia. Nossa, a Irelia saiu fino ali, ó. Mas tá todo mundo indo ela ainda. Ela vai ter que usar o ultimate ali agora. É, rapaz. Azedou demais aí pro time do robô agora. Azedou muito. Cara, Esse Recarim ter roubado o Baron foi troll, hein? Beleza. Já fizeram um pick-offzinho ali. Nossa, tá o robô 1v9 agora. Vai. A Elise tá batendo bem. A Elise tá forte. Mas ela já morreu. Robô 1v4. Conseguiu enrolar tempo suficiente pra Karma chegar. E eles vão voltar. Eles vão tentar. O robô vai tentar até lá, né? O robô vai dar TP. Nossa, se a Karma der um quezão ali, ela mata essa carinha, hein? Pum! Errou. Ó o TP do robô chegando de um lado. TP da Irelia do outro. O robô lurou a galera lá, né? Tá todo mundo lá em cima. Cara, esse Pantheon não morre nem a pau, velho. Ó, gostei dessa ability do Pantheon com Death Dance, hein? Ficou da hora mesmo. Nossa, que fight. Nada acontece sem ser joada. Finalmente consegui a eliminação do Pantheon. Agora eu acho que esse Baron vai ficar pra eles, hein? Não, eles vão tentar fazer esse Baron sem Elise, não. De novo, né? O robô tá ali abusado, velho. O robô tá abusado. Ó o robô pingando no BRTT. Pegou. Tomou o Chain CC, né? Tomou. O robô acerta o stand dele. Fica fácil pra Elise acertar o dela depois. De novo, o BRTT morreu. Agora eles fazem o que? Baron, né? Então o BRTT chegou a ser pego naquela hora. Abriu espaço pro primeiro Baron. E agora de novo rola a mesma coisa, né? De novo, o robô fazendo uma jogada pra matar o BRTT. Então se você é torcedor do Flamengo e ficou, pô... O BRTT morreu duas vezes, ele tá preocupado. Cara, mas quem deu pick-off nele foi o robô, né? Então... O robô tá jogando muito bem mesmo. Nossa, esse Baron vai ser confusão total. Mas a Elise pegou o Baron agora. E a Irelia agora dá ultimate. Eles conseguem matar todo mundo. Agora eles estão com o jogo nas mãos, né, pessoal? Eles estavam com muita vantagem. Eles estão com uma fight muito mais forte. Eu acho que a Irelia contra a Celeblanc tá dando uma diferença absurda. A Elise tá bem forte também. Olha os itens da Elise. Ela já tem Zones, já tem Morelos, já tem Banshee. Tá bem forte mesmo. Se pá, a Elise tem mais AP do que... Olha só. A Elise tem 417 de AP. Vamos ver essa Leblanc. 366. A Elise tá com mais AP e mais armopen que a Leblanc, tá ligado? Essa Leblanc tá bem fraca mesmo. E Leblanc, quando você tá perdendo... Se a Leblanc tiver fraca e... Se o seu time tá perdendo, a Leblanc tá fraca, o campeão é um a menos, velho. Porque a Leblanc, se a Leblanc tá forte, mas se o seu time tá perdendo, ela enche o saco. Ela vai lá, pum, tira um da fight. Volta, espera um tempinho, pum, vai lá e pega mais um. Mas ela nem consegue fazer isso, então ela tá inútil, né, no jogo. Esse Pantum, ele morreu pra caramba. Morreu 10 vezes no game, mas tá difícil matar ele. Ele tá forte. Agora, pessoal, já... Cada um vai pra um canto. Eles vão tentar levar essa bot lane aí. Vão fazer um seedzinho ali. Tá muito difícil deles lutarem, né? Puxaram o mid ali agora também. Opa! Leblanc foi pra cima da Zaya. A Zaya só lutou mesmo. Lucy errou o Hulk agora. E o robô tá lá levando a outra wave pro outro lado. É, tá difícil... Tá difícil capitalizar esse barão, hein, gente? Beleza, engage ali. Do Pantheon. A Zaya foi a primeira a morrer. O robô tá ali atrás, né, dando o peel, tentando matar esse Recarim. A Irelia tentou daivar ali pra cima do BRTT. Não conseguiu. Nossa, boa saída da Irelia. Mas ela vai morrer de qualquer jeito. Então eles conseguiram defender a torre muito bem ali agora. Ó, bugou ali o visual, né? O robô só tirou o Lucy ali desse Chase. E agora o Leblanc consegue uma bate na Elise também. Então foi bem ruim mesmo pra eles essa fight. Vai nascer o Dragão Ancião. Aí tem que ter treta. Esse ambiente aqui do Dragão Ancião, então, é bem melhor pro time do robô lutar, né? Ali nesse dive, a pop, é difícil ela encaixar o dive, né? Tá, conseguiu desviar do Hulk do Lucy. Eles têm que iniciar esse drag só pra fazer o time do BRTT e do Lucy dar engage, né? Só pra fazer os caras terem que ir pra cima ali. Mas estão com um pouquinho de medo. O robô tá bem posicionado, mas tem uma ward ali. Tá chocando a ward. Tá cheio de ward aí, robô. Tomou o Hulk do Lucy. Vai todo mundo pra cima do robô. O robô tá bem em tanque. Eles não matam o robô fácil, não. Enquanto isso, o pessoal tá fazendo o drag ali. Boa, o robô jogou bem, mas vai morrer. Ele tem GA? Não. Quem tem GA é o Panther. O robô morreu, mas o drag ficou com eles ali. E eles eliminaram o Recarim também. Então foi um por um e eles pegaram o drag. Então foi bom. O robô segurou muito tempo essa galera aí. O barão tá nascendo em um minuto, né? Talvez eles vão guardar esse drag ancião pra poder utilizar no barão, sacou? Se esse time do robô conseguir o barão e ganhar a fight, eles ganham o jogo. Eles finalizam o jogo rapidaço. Na real, qualquer time que ganhar uma fight boa agora e pegar o barão, ele ganha o jogo, né? Conseguindo inicialização boa pra cima do RTT. E o robô de novo, conseguindo flanquear bem. A Irelia não vai conseguir chegar agora ou vai? Mas tem GA, tá de boa. O robô de novo, chegou no BRTT. Agora tá sozinho. O pai vai pro saco agora, não tem nem como. Não consegue caetar essa pop não, ela tá grande demais. A Zaya ainda deu um tapinha ali. O robô tá dando cal pro GG e o pessoal quer fazer barão. Agora acho que o pessoal seguiu a cal do robô e vão pro GG. É, não tem como segurar. O Panther e o BRTT, os dois estavam fortes ali, né? Que estavam causando mais dano, morreram. E é isso aí, pessoal. Galera, o Flamengo estão fazendo bootcamp na Europa. Tô trazendo, vou tentar trazer pelo menos um vídeo por dia desses jogos aqui no canal. Então se inscreva aqui no canal do Mais Esportes e ative o sininho pra você não perder os vídeos. Outra coisa legal também, eu vou estar indo pra Berlim, vou estar fazendo entrevistas com jogadores do Flamengo. Então se inscreva no canal, ative o sininho pra você não perder esses vídeos também. E ó, se você quiser apostar nos jogos do Flamengo durante o Mundial, vai lá na Betway. Tem que ter mais de 18 anos pra isso, né? Obviamente, tem um link aqui na descrição desse vídeo aí que você vai dobrar o seu saldo. Então colocou 40 vira 80, colocou 80 vira 160, colocou 100 vira 200. Então dá uma olhada lá na Betway, você pode apostar nos jogos do Flamengo através da Betway durante o Mundial. Pode apostar contra o Flamengo também, se você não gostar do Flamengo, né? Mas se você confia no Flamengo aí no Mundial, eu tenho certeza que as odds vão favorecer bastante o Flamengo, né? Então vai ser uma parada interessante, já cria sua conta lá na Betway com o link aqui. Pessoal, deixa o like nesse vídeo se você gosta que eu traga mais vídeos assim. Comenta aí, o robô carregou? A Leblanc trolou? O que você acha? Quem foi mais impactante? Qual jogador foi mais impactante nesse jogo aí? Um grande abraço pra todo mundo aí. Valeu! Deixa o like, se inscreve no canal e comenta aí que eu vou ler todos os comentários. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho